O meu povo brasileiro Canta pra você voltar Eu peço a Deus pra trazer alegria de novo Só quem viveu sabe bem o que passa esse povo Já dá pra ver, sei que tudo vai ser diferente Pois só você sempre fica do lado da gente Eu quero ver Lulalá, Lulalá Quero ver Lulalá, Lulalá Eu quero ver Lulalá, Lulalá Quero ver Lulalá, Lulalá 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 Lulalá, Lulalá O que é isso?